Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro vilão da V.I. Schwab, vamos lá? Bom gente, vilão foi um lançamento super hypado da editora Record deste ano de 2019 e eu como não só parceira da Record, mas também assinante do Turista Literário, adquiri dois livros de vilão então, né? Não tinha como não ler, não tinha como não dar uma chance a essa fantasia que está tão falada aqui, né? No país ultimamente, não tenho muitos costumes de ler fantasia como vocês bem sabem, tive um certo receio, um certo medinho de entrar de cabeça nesse livro e gente, devo confessar pra vocês que amei essa aventura, amei e não vejo a hora de ler a continuação. Eu quase não leio coisas sobre super heróis, vocês já vão entender por causa do porquê das aspas, então assim, foi gostoso pra mim, eu assisto muitas coisas de super heróis, mas ler eu quase não leio, eu acho que eu nunca li uma coisa de super herói na vida, então assim, foi muito legal de estar conhecendo um pouco disso sobre o poder e sobre, enfim, da onde vem, por que vem e eu achei muito incrível o que a autora criou, o mundo que ela criou, a forma como criou e gente, a gente tem aqui não dois heróis, mas dois vilões, vilões mesmo, a gente não tem ninguém do bem aqui nessa história mas a gente mesmo assim consegue gostar de um personagem ou outro em algum momento da história então isso fez eu refletir bastante sobre os meus, sobre os meus, enfim, valores, né, sobre o que eu dou valor ou não porque como assim eu gosto de uma pessoa, consegui me, enfim, apegar a uma pessoa que não é tão boa assim, não tem uma essência boa, né mas vamos lá que eu vou contar pra vocês do que se trata e depois vocês vão entender o que eu tô falando bom, gente, aqui a gente vai conhecer a história então de Eli ou Eli, Eli porque é Eli, então eu vou falar Eli e o Victor, o Eli e o Victor são dois melhores amigos ali da faculdade, eles cursam medicina, eles são super amigos amigos de toda hora pra todo momento, um tá sempre ali pelo outro ajudando o outro aí acontece que tá acabando a faculdade, tá chegando aquele momento daquele trabalho de conclusão de curso e aí que começa o livro, né, nesse momento onde eles têm que decidir o que vão fazer de trabalho de conclusão de curso mas o livro ele vai estar lá do futuro e voltando ao passado, né, ou seja, o atual presente aqui então a gente vai ter dois tempos onde a história vai estar acontecendo o livro começa no futuro, o primeiro capítulo e a gente fica bem perdido porque tipo, como assim, o que é isso, né, começa ali dentro do cemitério, eles ali cavando uma coba você fala, meu, da onde vai dar isso? E aí a gente vai começar a entender o porquê disso lá na frente claro, lá no finalzinho, mas é muito legal quando os fios se entrelaçam e se ligam acontece então que quando eles vão resolver fazer o trabalho de conclusão deles o Eli vai ser mais corajoso e vai resolver fazer um trabalho sobre os eos os extraordinários, o que são extraordinários? São pessoas que aparentemente eram comuns mas por alguma coisa da vida elas adquirem poderes sobrenaturais elas adquirem poderes de super-heróis, que é o que eu gostei de fazer uma comparação assim mas o que leva a pessoa a ter esses poderes? Como ela consegue adquirir esses poderes? É aí então que o Eli vai entrar com o estudo dele mas acontece que quando ele resolve falar pro professor sobre esse estudo é uma coisa, assim, extraordinária, literalmente é uma coisa que, assim, não é comprovado cientificamente que aquilo existe o que causou, enfim, então ele vai resolver estudar pra tentar entender e, enfim, comprovar ali suas teorias então o Victor, como é o melhor amigo dele, vai meio que entrar junto e aí eles vão acabar descobrindo como uma pessoa se torna extraordinária e vão então fazer esse experimento os dois pra tentar ser seres extraordinários dos dois mas acontece que é por conta deste caso, deste, enfim deste acontecimento que vai criar uma inimizade enorme entre eles eles vão se tornar, literalmente, os piores inimigos que a gente já pôde conhecer nos livros, enfim, de fantasia vai acontecer uma coisinha que eu não posso contar o quê mas o Eli e o Victor vão se separar por 10 anos e aí, nesse momento, o Victor vai preparar uma vingança para o Eli e o Eli está vivendo a vida dele até que normalmente ali mas também sempre com o pé atrás por conta do que aconteceu lá no passado com o Victor os dois sabem que são perigosos um pro outro e pra sociedade também se eles quiserem então aí começa toda a ação do livro vão ter outros personagens que vão estar entrando na história a Sidney, que é uma personagem muito importante aqui dentro da história que a gente vai conhecer ela também no decorrer da história é muito legal de ver como a gente conhece que, no sentido de, assim, como a autora liga os personagens uns aos outros e nos mostra a importância de um estar com o outro um estar, enfim, perto do outro e eu achei isso muito legal quando eu, principalmente, entendi o porquê a Sidney o porquê ela está ali o que levou ela ali e, assim, ligação com quem ela tem ali que pode ser uma coisa lá no futuro que vai dar algum fruto, né, pro livro e, gente, é muito legal é muito legal mesmo os poderes que os personagens têm aqui é reviver os mortos é tirar a dor do outro é quando se corta ele já se cura automaticamente manipulação de pessoas gente, tem tudo que vocês imaginarem aqui nos poderes é muito legal e aí a forma como cada uma cada pessoa adquire tal poder e por que eu tenho tal poder e você tem tal poder também explica aqui dentro do livro e, gente, é fantástica essa explicação o porquê que eu adquiri a cura por exemplo e você é manipulação de pessoa, sabe e, assim, o que leva ai, gente, é maravilhoso eu adorei esse mundo adorei mesmo eu tinha muito receio de estar lendo por conta disso por conta de, às vezes, não saber se eu iria entender algumas coisas, né por ser fantasia por não ter muito costume de ler o gênero mas, meu, foi maravilhoso eu adorei, 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 adorei mesmo não vejo a hora de ler a continuação eu achava que essa altura era só uma modinha mas, não, já vou querer, com certeza, ler as outras coisas que ela tem aqui lançadas no país porque, meu, adorei mesmo não vejo a hora de ler a continuação ia ser duologia acho que agora já vai ser trilogia, né enfim, vamos esperar ansiosamente, então pelas suas continuações vilão David Schwab com certeza uma leitura super recomendada aqui do canal pra vocês bom, gente, então essa foi a resenha de hoje espero que vocês tenham gostado eu tinha tanta coisa pra falar, assim conforme eu li o livro tinha muita coisa pra falar, assim, na resenha mas aí eu fiquei a gente começa a se empolgar que acaba esquecendo, né eu não faço roteiro então, assim enfim mas espero que vocês tenham entendido como foi a história pra mim o que eu senti porque eu adorei mesmo, mesmo, mesmo espero que vocês possam também dar uma chance e gostar, assim como a maioria das pessoas que leram estão gostando e se você gostou do vídeo deixa o seu like que me ajuda muito na divulgação se inscreve no canal se for novo por aqui porque logo, logo sai mais vídeos pra vocês e se você tiver interesse de comprar esse livro que eu falei aqui no vídeo pra vocês hoje o link de compra no site da Amazon está aqui no box de informação e comprando por esse link você ajudou muito com o crescimento do canal nos vemos em breve beijinhos tchau, tchau